Fala, plugins e plugins, beleza? Eu sou o Bruno da TheSumpleWP e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o WPForms, um plugin de formulário, eu vou mostrar o Lite, que é a versão free, que pra vocês poderem ver que mesmo na versão free ele é um plugin bem completo, você vai conseguir fazer diversos formulários bacana, bem elaborados, que vão assim complementar de uma forma bem legal e estratégica o site de vocês. Então, como vocês já sabem, toda quarta-feira, meio-dia, vídeo novo no canal. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se você não curtiu, deixa o seu dislike, mas dê a sua opinião porque ela é muito importante para nós. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber a notificação dos novos vídeos, beleza, galera? Vamos para o vídeo. Então, galera, agora a gente está aqui no nosso painel do WordPress, que vocês já conhecem, então vamos lá. Plugins, adicionar novo, pesquisar plugins, WPForms. Aqui está ele, instalar agora, ativar, e aí já estamos com a, aqui ó, à esquerda, a versão Lite instalada. Aí aqui ó, modelos de formulários. É isso aí. Então, já instalamos o plugin, e esse aqui é o painel dele, né? Então, aqui, você pode escolher um formulário em branco, e você ir colocando os ícones conforme você quer. Aí tem um formulário de contato simples, tem a New Lester, Automobile. Então, assim, ele já vem com templates pré-prontos, tá? Aqui na versão Lite. Acho que dá para ver a demonstração aqui, ó. Vê a demonstração. Então, seria mais ou menos isso aí, esse. Olha que legal, olha como é completinho, tá vendo? Esse aqui que eu cliquei ali, eu acabei não vendo o nome. Mas, é o New Year's Party, então é a festa de ano novo. Olha como ele vem completinho, tá vendo? Nome, primeiro nome, último nome, e-mail. Tá, tá tudo bonitinho. Então, assim, é bem completinho. Falei que vocês vão fazer formulários, assim, completos, e vai ajudar muito no site de vocês. Então, esses aqui, são os formulários do Lite, né? Da versão Free, que é a que a gente está fazendo o tutorial de hoje. Quando você assina a versão Pro, que eu vou deixar o link fixado nos comentários, lá na WP. Lá na The Sample WP. Quando você acessar o nosso site e comprar a versão Pro, você vai ter acesso aqui, ó. 1.200 templates de formulários. Então, são 1.200 de todos os tipos. Ele vem sempre com o nome aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, é bastante formulário pra vocês aí implementarem o site de vocês, seja qual segmento for. Então, vamos lá. Eu vou importar um formulário aqui, só pra gente, né? Mostrar pra vocês aí como que funciona. Então, eu vou colocar esse aqui de formulário de contato simples. Que é um formulário de contato. Então, pessoal, escolhemos aqui o formulário de contato simples, né? Ele tá aberto aqui. Então, vamos lá. Esses campos em azul são todos os que você pode colocar no formulário. Você pode ir adicionando aqui. Esses campos elegantes, que estão opacos, aí é só da versão Pro, tá, pessoal? Então, tem que adquirir lá no site da The Sample, que eu vou deixar o link fixado nos comentários. E aqui também, esses azuis aqui, você pode pôr, e os opacos não, só versão Pro. Então, vamos lá. Existem dois tipos de pôr o formulário, o campo no formulário. Duas maneiras. A primeira maneira é, dando dois cliques, aí ele aparece lá por último, tá vendo? Dois cliques, ele aparece por último, só que aí você pode clicar. Quando você clica, fica cinzinha, tá? Então, quando tá em cinza, é o campo selecionado. Aí você coloca onde você quiser, tá vendo? Campo de texto, eu vou pôr aqui embaixo do e-mail. Essa é uma maneira de adicionar, e a outra maneira é clicando e arrastando. E aí você já pode arrastar pra onde você quiser, tá? Aí você já clica e já arrasta na onde você quiser. Se você for, dê uma olhada aqui. Decidiu por vários campos, é só ir dando dois cliques, dois cliques, dois cliques, ele vai entrar por último aqui, e depois ajusta da maneira que quiser. Dá pra excluir também, tá, pessoal? Esse aqui é o campo de texto que a gente acabou de pôr por último. Eu vou excluir aqui. Ok? Beleza. Como ele é um formulário simples, esse que a gente colocou pra fazer o vídeo, esse template, você pode ver que ele não tem o campo telefone aqui. Então, por que eu selecionei esse campo de texto? Porque dá pra substituir por telefone, tá vendo? Porque telefone, ele tá aqui, ó. Campos elegantes, telefone. Aí é só da versão Pro. Então, se você não quiser colocar a versão Pro, o intuito do vídeo é mostrar pra você que sim, você consegue fazer um formulário bem legal, mesmo sem ter a versão Pro. Então, você vem aqui no campo de texto, e aí você coloca telefone. Telefone. Beleza? E só de sair ele já salvou. E aí depois as pessoas vão vir e vão preencher aqui o telefone, entendeu? E já fica bem legal. Agora, a gente vai aqui pro campo de configurações. Aqui é o nome do formulário, tá vendo? Configurações geral é o nome do formulário. Ele aparece aqui, ó. Formulário The Sample WP. Então, configurações é o nome do formulário. Tá bom? Aí você vai preenchendo aqui, ó. Descrição, se você quiser botar uma descrição pro formulário. E aqui, nessa parte, você põe a descrição, texto do botão de enviar. Aí, lá, quando tiver o botão enviar, aqui tá escrito enviar, mas você pode pôr outra coisa. Você pode pôr outra coisa. Só um exemplo, tá? Anexo. Só pra vocês entenderem depois lá no formulário pronto, eu vou mostrar que em vez de enviar, tá escrito anexo. Aí, texto do processando, que é quando tá carregando. Aí, vamos deixar enviando pra vocês verem. Proteção contra... Proteção contra spam. Então, aqui, ó. Filtro de país. Versão Pro. Filtro de palavra. Versão Pro. Captcha. Versão Pro. Mas, ó. O ReCaptcha, que é bem famoso, um dos mais usados, ele já aceita aqui na versão Lite. O H-Captcha e o Cloudflare ThinStyle. Então, você pode, sim, ter um formulário com segurança contra robôs, mesmo na versão Lite, tá, pessoal? Aqui na aba de notificações, ó. Enviar para o e-mail. Essa parte aqui é interessante porque esse e-mail, o WordPress puxa um e-mail de administrador, né? De quem fez o site. De quem fez aqui o WordPress, né? Quem configurou. Aí, ele tá lá no e-mail do administrador, que é padrão. Aí, você pode colocar mais de um e-mail. Você pode, se preferir, tirar esse ou não. Mas, você pode colocar mais de um e-mail, ó. Então, adminmail, vírgula, teste, arroba, teste, que a gente colocou só para vocês verem. Aí, outra vírgula, é, the samplewp, arroba, hotmail, só para vocês entenderem, tá? Então, tudo isso aqui, ó. Aí, aqui, o remetente a gente colocou. E-mail do remetente a gente configurou também. Então, tudo vocês têm que configurar de acordo com o e-mail de vocês, tá? E nessa parte aqui, para fazer o upload de arquivo ou um anexo, tem que ter a versão Pro, tá bom, pessoal? Então, é isso aqui. E aqui nas confirmações. Ali eram as notificações e aqui as confirmações. Então, aqui, ó. Tipo de confirmação. Essa confirmação é que vai aparecer para o cliente depois que o formulário foi enviado. Então, tem aqui mensagem, tem mostra a página e para o URL. A gente vai deixar a mensagem. E tá aqui, ó. Obrigado por nos contatar. Entraremos em contato em breve. Ah, vou só por aqui para, é, um OBS, só para vocês verem que eu configurei, tá? OBS, The Sample, The Sample WP. Legal? Então, essa é a parte de configurações. Aqui na parte de marketing... Ah, ele pediu para salvar, eu esqueci. Ele salva clicando aqui em cima, tá, pessoal? Ele salva. Aí, aqui na parte de marketing, ele aceita essas ferramentas. Ele tem compatibilidade com essas ferramentas todas aqui. Do mesmo jeito lá dos campos, essas duas são... Já estão na versão Lite, e as demais apenas na versão Pro. E os gators de pagamentos, as mesmas coisas. O Stripe já vem na versão Lite, ele até é recomendado, você só precisa configurar. E os outros, você depois na versão Pro, ele habilita caso você prefira usar algum outro, tá? Esse é o recomendado. Então, pessoal, ó... Aqui ficou o nosso... O nosso formulário. Ele ficou assim, certo? Então, eu vou lá para a página de contatos do site. Vocês podem ver que ela está aqui, sem nenhum formulário. Então, a gente vem editar com Elementor. Editar com Elementor. A gente puxa o Wideget aqui, ó. WPForms. Clicou, arrastou. Aí ele vai aqui, ó. Selecione um formulário. Como ele já tem os templates, ó. Porque formulário de contato simples, personal, não sei o que. Você pode escolher o template lá. Já vê como é que é. Você joga aqui na página e edita com Elementor. Para quem prefere, tá? Aqui, como a gente já fez por lá o formulário The Sample, lá pelo WordPress. Então, ele está aqui, ó lá. Está vendo? É o nosso formulário. É o nome, e-mail, telefone, comentário, mensagem. Ó, viu o botão aqui? Em vez de enviar, ele está como anexo. Porque foi onde a gente configurou lá. Atualiza. Beleza, atualizou. Vamos ver página. E vamos preencher. Nome, Bruno. Isso, telefone. Telefone, comentário ou mensagem. Ó, o e-mail e o nome, eles são campos obrigatórios, tá? Eu vou fazer esse envio aqui, só para vocês verem aqui, ó. Nome e e-mail obrigatório foi preenchido. Comentário ou mensagem, telefone, não. Anexo, enviar. Ó lá. Observação The Sample WP, viu? Eu configurei a mensagem do agradecimento. Agora eu vou fazer de novo, mas antes eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Quando você seleciona aqui o telefone, você marca ele como obrigatório. E aí ele já tem, aí aparece o asterisco aqui, tá vendo? Você pôs o nome e marcou como obrigatório. Agora você salva. E se não preencher o telefone aqui no site, vamos dar um refresh e fazer de novo. Se você não colocar o telefone, ó, ele não vai deixar. Ó, esse campo é obrigatório, já aparece a mensagem. E ele não deixa enviar, ó lá. Meu WPerforms é muito legal, né pessoal? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Qualquer número, só fictício. E comentário ou mensagem. Adorei o vídeo. Vou deixar meu like. Olha aí. Meu, legal, né? E aí o que que acontece? Quando a pessoa envia o formulário, vai para aquele e-mail que a gente configurou lá no WordPress, lembra? Que eu falei para vocês, onde estava o admin, o tester, e aí dá para pôr mais de um e-mail. Então são as pessoas, os e-mails que vão receber esse formulário enviado. Para vocês conseguirem, para vocês não terem problemas de entregabilidade do formulário nos e-mails, precisa ter um SMTP configurado no WordPress. E agora o nosso colaborador Danilo, ele vai passar um vídeo, logo a seguir aqui, já vai passar um vídeo do Danilo ensinando a configurar o SMTP. O plugin que ele utiliza, nós, né, da The Sample, é o wp-mail-smtp. Que eu também vou deixar o link nos comentários, porque a gente acha muito bom esse plugin. Então é isso, galera. Sigam a mensagem, deixem o like se gostaram, o dislike se não gostaram. E não saiam do vídeo, porque o Danilo vai apresentar aí para vocês, beleza? Um abraço! Olá pessoal, sou o Danilo. Vou mostrar para vocês como configurar um SMTP, tá? Servidor de envio de e-mails. É no WordPress, tá? Através do plugin wp-mail-smtp. Primeiramente, vocês acessam o painel da hospedagem de vocês, tá? Essa daqui é uma hospedagem que é c-panel, tá? Esse é o padrão da hospedagem c-panel, tem esse painel. De repente, se a outra hospedagem, tipo o Rostinger, Aí eu vou deixar na descrição um link de como acessar as configurações de SMTP do e-mail de vocês, tá bom? Então, aqui via c-panel, a gente vem, desce aqui no painel e vai até contas de e-mail. Clicando em contas de e-mail, vai abrir uma nova aba. Aí vocês vão, em qual e-mail vocês vão configurar no site de vocês, tá? Vou configurar esse e-mail aqui, tá? Então, a gente vem aqui em Connect Devices ou Dispositivos, tá? Dependendo se tiver em inglês ou em português. E aqui vai ter as informações mais detalhadas sobre o servidor de SMTP, tá? Aí vocês podem vir aqui em Configurações, aqui embaixo. Aí vai ter, beleza. O usuário do SMTP, no caso, é o nosso e-mail, né? Vai ser o e-mail de vocês também. O servidor de e-mail, que aqui é e-mail, arroba o domínio, tá bom? Aí vocês veem certinho qual o servidor de e-mail de vocês. Pode ser e-mail ou pode ser outro servidor. Então, vocês veem aqui, tá? Qual o servidor. Certo? Então, para configurar, a gente vai precisar do e-mail, o e-mail, tá? E também da senha desse e-mail. Porque aí a gente vai ter que colocar lá no plugin WP-mail essas informações. E iniciando agora, tendo essas informações em mão, a gente vem no painel do WordPress, é claro. Vem em Plugins e Adicionar Novo. Aqui a gente vai digitar WP-mail SMTP. E vamos instalar o plugin. Esse daqui mesmo. Clica em ativar. Aqui, a grande maioria vai cair aqui no assistente de configuração. Eu vou fazer o vídeo direto no assistente, mas caso vocês não caiam no assistente de configuração, vocês conseguem acessar através da aba do plugin no WordPress. Vocês entrando em configurações, lá vai ter um botão Iniciar Assistente. Aí vocês conseguem iniciar o assistente por lá também. Aqui nessa parte, a gente vai escolher o servidor de e-mail. Por exemplo, aqui tem diversos servidores de e-mails, que são servidores de e-mail que não são, por exemplo, da hospedagem. Esses servidores de e-mail são próprios para envio SMTP. Servidores já mais avançados. Então, caso vocês tenham algum serviço desses ou queiram adquirir, vocês é só usar qual servidor de e-mail vocês têm. Então, e para servidores, no caso de hospedagem, o cpnl, hospedagem da Hostinger, a gente vai colocar aqui em outro SMTP. Salve e continua. Aqui é o servidor, justamente aquelas configurações que eu havia falado. Vocês vão colocar aqui qual servidor. É o meio, tá? Aqui a gente, conforme a criptografia que tem. Nossa criptografia aqui, ó. Servidor, porta. A nossa criptografia daqui é SSL. Se não me engano, vou colocar aqui SSL. SSL. SSL ou TLSL465. A gente vai usar aqui o TLSL mesmo, tá? O nome do usuário é o e-mail. Então, a gente vai colocar o e-mail. É a senha. A senha SMTP é a senha do e-mail de você. Então, aqui vocês vêm e colocam a senha. Coloquei a senha, o e-mail, a senha, tá? Aqui o remetente. O remetente, vocês colocam um nome que vai mais de acordo com o projeto de vocês, tá? Então, o remetente eu vou colocar aqui, resumindo, é sempre o WP, um resumo. Pode ser o nome do site de vocês, tá? Aqui forçar o nome do remetente, quer dizer que quando você força o nome do remetente no WP e-mail, o que vai acontecer? Todos os formulários, todas as interações via e-mail, e-mails transacionais, por exemplo, do e-commerce, confirmação de compra, pagamento, etc. Esses e-mails transacionais também vão ficar com esse remetente. Então, vocês podem optar por isso ou não. Eu vou optar, tá? E o e-mail do remetente, tá? De repente, a gente está configurando esse SMTP com esse, mas o remetente pode ser outro. Esses servidores de e-mail de hospedagem, como cpn, hpn do Rostinger também, eu recomendo vocês usarem o e-mail do próprio domínio, tá? Então, vocês usam o e-mail do próprio domínio que vocês estão configurando WordPress. Isso é importante. Aí, salve e continua. Tá? Continua. Aqui, nessas configurações, a gente pode salvar e continuar. Aqui tem alguns recursos da versão Pro, tá? Do WP6MTP. Caso vocês achem interessante algum desses recursos, a gente também vai deixar o WP6MTP Pro no link na descrição, caso vocês queiram adquirir. Mas caso não, é só salvar e continuar mesmo. Beleza. Aqui, é... Esse e-mail necessário pra você não posso receber recomendações. Aqui, não precisa receber essas recomendações, só caso vocês queiram receber recomendações do plugin, vocês colocam o e-mail pra receber, tipo uma newsletter, né? Então, pular esse passo. E esse último passo aqui também pode pular. Tá? Aqui, a gente também já finaliza a configuração, tá? Então, tá aqui configurado. E agora a gente vai testar. Vai testar a configuração, tá? A gente pode ver aqui em ferramentas. E colocar um e-mail aqui pra gente testar. Tá? Então, eu vou... Colocar esse próprio e-mail aqui que eu tô... Tô... Tô verificando aqui. Eu vou colocar ele e vou testar. Tá? Então, eu vou colocar ele aqui e vou testar pra ver se realmente tá enviando, tá? A gente clica, ó. E-mail... Que o e-mail pode ter sido enviado, mas sua capacidade de envio deve ser aperfeiçoada. Aqui tem mais umas recomendações de aperfeiçoamento de... De... De e-mail pra envio, entendeu? Tem um SPF e tem esse DMARC aqui, tá? Aí, caso vocês queiram aperfeiçoar o e-mail de vocês, vocês podem aplicar essas configurações. Aí, basta vocês pesquisarem certinho o que é cada coisa. Mas aqui, quando deu essa mensagem, o e-mail teste pode ser enviado... Foi enviado com sucesso, tá? Eu vou até conferir aqui pra... Pra gente ter certeza que a gente tá recebendo os e-mails, né? É bom vocês fazerem sempre a verificação se vocês estão recebendo. É claro. Aqui, pessoal. No caso aqui, vocês vão receber um e-mail similar a esse, tá? Esse vai ser o e-mail, tá? Teste e-mail foi enviado com sucesso, tá bom? Então, ele foi enviado com sucesso. Então, quer dizer que o SMTP está funcionando a configuração de SMTP no seu WordPress. Então, né? Sempre faz essa configuração. Porque é muito importante pra entregabilidade dos e-mails, tá bom? Então, é isso. Esse foi o tutorial. Espero que ajude vocês aí. E dê um like aí no nosso vídeo aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.